Salve, salve, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui então para o canal do Naradeva. Como eu prometi para vocês, eu ia gravar mostrando todo o campus aqui do EVP onde a gente fica, vocês estão vendo. A gente está no último dia aqui do curso, eu estou arrumando a minha mala, está uma bagunça. Olha como está o meu quarto, gente. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é tudo lixo, tá, gente? Então eu estou arrumando tudo aqui para poder voltar para o Brasil. A galera também está arrumando as malas e tudo mais. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do campus para vocês. Eu já mostrei como são os quartos, eu mostrei para vocês como é a casa principal. Eu fiquei de mostrar para vocês aqui o campus de um aspecto, de uma forma bem geral. Talvez esse vídeo fique muito grande, fique muito grande, mas faz parte. A gente divide em dois, por que não? E aí para quem vier para cá já sabe o que vai encontrar aqui. Então vou virar a câmera, como sempre, e vou estar mostrando para vocês um pouquinho do campus aqui. Vou explicar para vocês a história, onde tem as aulas, o que é o que, tá bom? Então vamos embora. Vamos nessa. Tchau. Então aqui como vocês estão vendo, vocês já viram essa parte. Eu estou continuando exatamente de onde eu parei. Então aqui eu estou descendo. Para cá vai para os quartos do piso térreo. Opa! Aqui as moças que fazem a limpeza e coordenam tudo, nossa recepção. Então o campus aqui, para quem não sabe, ele foi fundado em 1978. Tem uma história muito interessante que o Shri Krishna Kumar Dia, o dono do EVP, teve essa ideia de fundar aqui para o Gurukula, onde as pessoas iriam ficar sete anos e meio estudando Ayurveda. Vou gravar um pouquinho para mim aqui, para contar essa história, é muito legal. E aí ele convidou o presidente da Índia para vir aqui. E o presidente da Índia fala assim, tá bom, em 18 dias eu estou chegando aí. Ele teve 18 dias para construir. Lógico que em 18 dias eles não construíram esse prédio, que é o prédio principal e nem outros. Eles construíram os prédios que eu vou mostrar para vocês. Vou gravar um pouquinho para mim aqui, para contar essa história, é muito legal. E aí ele convidou o presidente da Índia para vir aqui. E o presidente da Índia fala assim, tá bom, em 18 dias eu estou chegando aí. Ele teve 18 dias para construir. Lógico que em 18 dias eles não construíram esse prédio, que é o prédio principal e nem outros. Eles construíram os prédios que eu vou mostrar para vocês. Esses prédios aqui que vocês estão vendo, eles construíram tudo em 18 dias. E eles convidaram o pessoal do exército para fazer esses prédios. Isso daqui não tem, isso aqui foi em 2013 ou 2014, eu não lembro exatamente. Mas esses prédios assim, foi o exército que construiu, porque eles tinham essa forma de construir. E em 18 dias esses prédios todos estavam prontos e já começou o primeiro Gurukula em 1978. E depois foi sendo construído tudo o que eu vou mostrando para vocês. Vamos primeiro aqui. Isso tudo que vocês estão vendo aqui é novo, tá? Não tinha, primeira vez que eu vim aqui em 2010, essa parte não tinha. E essa parte aqui, por muito tempo, foi o refeitório para os alunos que vêm de fora, os estrangeiros. Aqui é uma powerhouse, onde fica o maquinário de quando acaba a luz. E aí eles têm uma máquina a diesel, que a gente chama de gerador no Brasil, uma máquina a diesel que vai ficar mantendo a energia. Aqui é o que é chamado de pacaxala, onde são as aulas de culinária, que eles prepararam. Então, isso daqui foi preparado em dois, para quem não sabe, isso daqui foi preparado para nós, em 2016, só para o curso de culinária. Hoje é usado para todas as curvas. E esse daqui é a parte de culinária. Eu vou falar um pouquinho mais alto, porque tem uma máquina ligada aqui, onde vocês já viram alguns vídeos e tudo mais, olha aí. Onde fica as bancadas super bacanas. Ainda tem as receitas do grupo do Brasil, a feijoada e a noqueca, noqueca. E aqui é onde os alunos vão praticar as aulas de culinária. Está bagunçado, está sujo, porque eles estão organizando tudo. Olha aí que legal, bem profissa mesmo. Aqui fica todo o material que é usado. Aqui na Índia tudo é guardado no chão. E aqui eles estão fazendo aqui um tipo de uma farinha, alguma coisa, que está espirrando, está tudo lá. Eu vou fugir, para não espirrar em mim. Não tem problema nenhum. Então vamos lá, eu vou continuar mostrando o campus para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Não, não há problema, não há problema. Então vamos lá. Aqui é a parte de trás do campus. Vamos dar uma... Vamos vir aqui para ver direitinho. Aqui é onde as moças lavam as coisas da cozinha. Vocês veem que é tudo no chão. Antigamente era aqui, não está sendo mais usado, agora está lá dentro. Está bom também. Aqui é a cozinha. Na parte da frente é o refeitório da equipe. E aqui é a cozinha que eles fazem para todo mundo. Não vou entrar na cozinha, como vocês sabem, nunca se entra na cozinha. Mas aqui é onde hoje é o refeitório para o grupo de brasileiros e outros grupos que Vem para cá, olha como ficou bonito. Durante muito tempo essa sala aqui era a sala de yoga. Era na verdade um tipo um templozinho. Depois virou sala de yoga. E hoje eles reformaram. Olha como ficou bonita. E hoje aqui é onde a gente tem um refeitório, onde a gente toma café da manhã, almoço e janta. Ali fica, está vendo que está escrito em cima, Cachain Room. É onde é tipo uma farmácia, onde eles preparam, fazem todos os preparados para os tratamentos. Eu vou dar uma volta aqui, acompanho meu dedo, para vocês verem. Aqui é o refeitório. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Para quem veio os anos anteriores, é uma mudança enorme e drástica. Fizeram esses caminhos em todos os locais. Espero que mantenham, né? Um grande problema na Índia é a manutenção de tudo, em relação a tudo. Isso não é nenhuma surpresa para o que eu estou falando. Eu não lembro se foi em 2012, ou 13, ou 14. Eu estou um pouco perdido. Faz tanto tempo que eu venho para cá. Desde 2010. Isso daqui não tinha em 2010. É um templozinho de Buda, de Siddhartha Gautama ou Buda. Aqui, olha. E ele foi construído Embaixo de uma árvore de Banyan, que é a árvore dedicada ao Senhor Buda. Olha que legal. Atrás da árvore do Senhor Buda, ali é um cottage, que foi construído. Não tinha aqui também. Aqui era um espaço aberto. São duas casas onde as famílias vêm para ficar recebendo os tratamentos. Tem tudo aí dentro. Tem cozinha, quarto, sala para atendimento, sala para tratamento. Aqui é a Outpatients, onde eles recebem os pacientes que vêm de fora. Onde são os consultórios, na verdade. Olha aí, olha. Onde fica... Aqui faz marcas consultas. Aqui é uma sala de consultório. Fica alguns remédios. Aqui as médicas, né? Preparando tudo certinho, bonitinho. Fica uma mini biblioteca. E ali é uma sala de consultório. Onde normalmente o médico principal daqui do local faz as consultas. Caso o vídeo fique grande, gente, eu vou estar cortando. Vou escrever e continuando no próximo aí. E vocês esperam eu lançar o próximo. Eu vou estar linkando tudo bonitinho, né? Aqui, olha que legal. Isso daqui não existia em 2010 quando eu vim. Na verdade, tinha um palco exatamente onde eu estou agora. Continuava aqui, olha. Um palco. E era meio fechadinho só em cima do palco. Tiraram o palco e construíram isso daqui que é chamado de Salão Vermelho. Ele é totalmente aberto. Bem bonito. Aqui onde foram as aulas de alcha dos medicamentos. Foi muito legal o curso ano passado, em 2017. E aí também se faz ritual. Tem as aulas de yoga e tudo mais. Vamos continuar? Esse chão aqui não tinha, era tudo terra. Há uns dois, três anos eles começaram a fazer isso daqui. Foi muito legal. Aqui é a farmácia. A parte de trás é onde eles guardam as ervas e tudo mais. E aqui é literalmente uma farmácia, onde aqui eles preparam os medicamentos. Aqui nessa portinha eles preparam os medicamentos para os pacientes. E aqui fica o pessoal trabalhando na farmácia, onde tem os medicamentos do EVP. Olha aqui. Tem os medicamentos do EVP. Olha aí tudo para vocês verem como é. E outros medicamentos também que não tem no EVP. Eles acabam trazendo aqui para vender. Bem legal. Isso aqui é para uso dos pacientes que estão em tratamento aqui. Internados e para o uso também do pessoal que vem de fora. Tem muita gente que vem de fora aí receber tratamento também. A gente chama de outpatient. Né? Vamos lá. Eu já explico aí no meio. Aí no meio... Ah, vamos explicar agora? Aí no meio, como vocês estão vendo, tem um tempo que eu vou mostrar do outro lado de vocês. E tem uns poços de água aqui. Eu sempre tive muita curiosidade para saber o que era isso. E eles nos explicaram que na época que isso aqui era um gurukula, que as pessoas passavam aqui anos estudando, era uma forma de... Os elefantes, caso vinham para cá, porque a gente está no meio de uma reserva, eles podiam beber água aí e não precisavam atacar ninguém e tudo mais, né? Mas eles nunca tiveram nenhum problema grave com elefantes, mesmo os elefantes estando em volta daqui. Aqui é o que a gente chama aqui, é o divak, né? Que é o bloco da administração. Então, aqui tem todos os detalhes aqui. Olha ali. Ali é... É quando o presidente da Índia veio. Ali fala em 1980, mas eles explicaram para mim que é em 1978. Então, deve... pode ter algum erro. Né? Muitas pessoas do Brasil tiram foto com essa... com essa pedra, né? E aqui é que eles receberam também em 1978 para inauguração. Ah, então acho que agora está mais explicado, eu posso ter entendido errado. Aqui foi quando veio a inauguração em 1978 e ali, quando foi o presidente da Índia veio. Enfim, a história deles é essa, que em 18 dias eles tiveram que construir tudo. Aqui, bloco da administração, onde fica o diretor, o diretor aqui, fica a parte de financeira, né? E tudo mais. Então, vamos continuando. Tinha mais blocos desses, redondinhos assim, só que eles instruíram para construir outras coisas. Aqui é outra sala de aula. Eu não sei se vai estar aberto. Para quem não sabe, em 2010, 2011, 2012 e 2013, todas as aulas eram aqui dentro. Era uma sala totalmente diferente. Se der, eu vou colocar os vídeos para vocês e hoje eles reformaram e ficou bonitona, sim. Mas durante 10, 11, 12, 13, durante 4 anos, 4 anos, a gente teve aula aqui dentro para os alunos do Brasil. Olha que legal. E hoje eles reformaram, porque em alguns meses do ano eles estão recebendo duas turmas ou até tem organizações trazendo duas turmas ao mesmo tempo. Aqui, o Eito Cottage. Então, vamos entrar aqui. Daqui um pouquinho eu continuo para cá. Isso aqui é uma construção nova também. Alguns anos atrás eles fizeram. Ficou muito bonita. Olha só. Esses prédios aqui, que eu estou colocando no meu dedo, eram o antigo dormitório da equipe do EVP. E eles hoje transformaram em quartos para os alunos e pacientes, que é uma senhora que está limpando. E eles construíram esses dois cottages maravilhosos aqui também para as famílias virem e ficarem aqui. Aí tem até um grupo de brasileiros e aqui gente do mundo inteiro vem estudar. Atrás, isso daqui, como vocês estão vendo, é a floresta, onde tem vários animais maravilhosos. Olha, para lá vai para o refeitório. E para o outro lado a gente vai para a sala de aula. Mas eu vou voltar aqui para mostrar o restante do campus para vocês. Já está dando quase 10 minutos de vídeo, então provavelmente eu vou colocar em duas partes mesmo. Só não sei onde eu vou cortar. Vamos cortar agora? Então faz o seguinte, continua no próximo vídeo, dê o nosso like aí bacana e a gente se vê daqui um pouquinho, tá bom? Ah, não esquece de dar o joinha e se inscreve no nosso canal, gente. Tchau!